Estar em dia com a justiça eleitoral significa fortalecer a democracia dentro do município. Nós conversamos com um dos agentes do cartório de Carmo do Rio Claro para saber um pouco sobre as formas de regularização do documento para quem se descuidou ou até mesmo está incluído no quadro de faltosos nas últimas eleições realizadas. E por isso, contem seu nome pendências no TRE. Várias formas de regularização e estar quítico com a justiça eleitoral. Nós estamos aqui no cartório de Carmo do Rio Claro para falar com o Ronaldo. Quem perdeu o prazo para a regularização dos títulos? Aliás, com várias modificações aí, Ronaldo. Pois é, quem perdeu o prazo para essa regularização tem até dia 2 para o caso do eleitor que deixou de votar e que precisa recolher a multa para regularizar esse título. Até dia 2 de junho ele pode vir aqui, pegar a guia de multa, pagar, voltar com ela. A gente vai fazer esses registros e a situação dele volta a estar quítico no sistema. E as pessoas, os faltosos, três eleições? Esses não tem jeito mais. O prazo desse foi dia 4 de maio. Passou esse prazo agora só a partir da segunda quinzena de novembro. Porque o título cancelado não tem como regularizar no sistema. Assim como não tem como regularizar nome de casada, data de nascimento. Então, esses dados que precisam ser mudados no sistema, não há o que fazer. As pessoas que perderam o título? As que perderam o título, sim. Essas podem tirar a segunda via. Até dia 12 de setembro, aproximadamente, é possível fazer a segunda via. Lembrando que aí são necessários. Identidade e comprovante de residência atual. É importante que as pessoas fiquem informadas, né, Ronaldo? Estão aptas para votar em 2016. Exatamente. Estão com todos os documentos em dia. Para que facilite para todo mundo. Facilita para o eleitor, facilita para o mesário, facilita para a gente. Quais são as recomendações que o cartório passa para os eleitores? O eleitor é de estar com o seu documento de identidade, que é o obrigatório para apresentar no dia da eleição. Estar com esse documento de identidade em dia, em bom estado de conservação. Lembrando que vale qualquer documento de identidade que tenha foto e assinatura. Ou seja, carteira de trabalho, passaporte, a própria carteira de identidade, a carteira funcional, como no caso da OAB, da carteira de médico, de enfermeiro. Ô, Ronaldo, estar em dia com a justiça eleitoral, isso é importante para o município no trabalho da democracia? Claro, é o requisito para que o cidadão possa exercer os seus direitos de cidadão. Dúvidas? Procure o cartório eleitoral, que fica a rua Capitão João Ivaristo, 259 Jardim América.